Hora de Rigoto aqui no programa Gente, hoje eu que fiquei encarregada de fazer a matéria E a Rigoto, como vocês sabem, tem os melhores casacos Porque a Rigoto, né? Arrasa quando a gente fala em 100% lã E alfaiataria E olha o que chegou, gente Semana passada eu mostrei pra vocês o mantô Chegou em preto, tá? Igual o meu Olhem o que é o marrom Se não é de morrer de tão lindo E também veio o caramelo Tá? E eles são, ó, incríveis São super usáveis E com uma qualidade, assim, excepcional, não é? Que a gente não precisa nem dizer Além desses casacos, é claro Que eram peças de a gente babar Olha o que é esse aqui Não é lindo? Esse xadrez aqui eu achei incrível, esse modelo Ele é o mesmo modelo de um outro xadrez bege que eu tenho E eu achei ele super usável Esse aqui é novidade Vamos andando por aqui pra mostrar mais pra vocês O que nós temos de novidade E esse aqui, gente, é aquele que eu falei que eu tenho igual, ó Olha como é chique esse casaco E a vantagem aqui da Rigoto É que a gente compra com preço de fábrica Olha aqui, ó Que é esse aqui Maravilhoso, né? E o xadrez dele Tá lindo Os xadrezes aqui da Rigoto são exclusivos da marca A Rigoto tem anos de tradição Olhem aqui o formato da jaqueta Aquela mesma jaqueta que eu já tinha mostrado pra vocês em amarelo No mesmo xadrez daquele casaco E esses aqui são só alguns dos modelos que a gente tem pra mostrar Porque a Rigoto tem, assim, ó Um arco-íris de cores de casaco de lã batida Além da alfaiataria E além de ter um produto incrível A Rigoto fica na 24 de outubro, número 1600 Passando a igreja Nossa Senhora Auxiliadora À direita de quem desce E além da alfaiataria